Dizem-nos que Cristo morreu por nós, que sua morte nos lavou de nossos pecados e que, morrendo, ele destruiu a própria morte. Essa é a fórmula. Esse é o cristianismo. É nisso que acreditamos. Eu sou o Luciano Oliveira e seja bem-vindo ao Podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. E se prepare para mais um episódio especial feito para você. Mais um episódio aqui da nossa série Cristianismo Puro e Simples. Muito obrigado por vocês estarem aqui ouvindo, pelo compartilhamento, pelas perguntas, pelas respostas. E, finalmente, chegamos agora em Jesus Cristo. Depois de uma série de episódios, precisamos chegar em Jesus. Conforme nós falamos anteriormente para você, conforme nós falamos, eu estou falando na terceira pessoa do plural. Quem eu sou agora para falar assim, né? Então, nós fizemos toda uma trajetória, até então, mostrando, partindo de pressupostos filosóficos e sociais para chegarmos em Jesus, certo? Mostramos uma série de argumentos importantes para chegarmos aqui e falarmos da morte e da ressurreição de Cristo. Que este é o ponto principal da história Cristian. E é isso que eu quero falar para você hoje. Antes, não se esqueça de visitar a loja do nosso querido Romanini, da Wake Up Império. Lá tem as melhores camisetas para você se vestir da melhor maneira. E o link está na descrição. Também, sempre bom citar que quem está editando esse podcast é o nosso querido Chicão. Também, não esqueça de assinar o podcast Oliver Talk nas melhores plataformas Spotify, Deezer, SoundCloud, para você não perder nenhum episódio. Compartilhar. Se estiver escutando no YouTube, assinar. E ir lá ligar o sininho, certo? Isso nos ajuda muito. Então, vamos fazer uma pequena recapitulação de onde nós estávamos e para onde nós iremos e para onde nós estamos. Isso é muito importante porque, senão, nós não conseguimos, certo? Entender tudo o que está acontecendo. São muitos conceitos que eu passo aqui. São muitos elementos. Então, a gente precisa sempre focar, voltar e rememorar aquilo que fora dito e por aí vai. Então, nos primeiros episódios, falamos como cada um tem a sua verdade. Então, você lembra, né? A discussão, quando você está discutindo isso com uma pessoa comum, você percebe este elemento. Cada um está lá tentando provar que é mais verdadeiro que o outro. Até o sujeito que acredita na verdade relativa. Até aquele que diz assim, não, não existe verdade absoluta. Mas na hora da discussão, na hora do bate-pouca, na hora que precisa comprar algo, na hora que precisa decidir algo de casa, ele tem que assumir, falar, não, isto é mais verdadeiro do que aquilo, certo? Aí, depois, nós discutimos que mesmo que uma pessoa tenha uma verdade e outra tenha também, quando eles vão discutir, eles têm que chegar no mínimo múltiplo comum. Eles têm que falar, olha, não, isto é mais verdadeiro do que eu pensava. E por aí vai. Depois, nós discutimos sobre se a verdade existe, é necessário existir alguém que seja o padrão, a referência. E nós chamamos de bem absoluto, tá, pessoal? Estou fazendo uma breve recapitulação, tá? Aí já tem mais de cinco podcasts que nós falamos sobre isso. Quem está chegando agora, por favor, ouça, né? São mais de quatro horas falando sobre esses detalhes. Aqui eu só estou rememorando, evocando na memória tudo o que nós falamos até o momento. E nós, então, concordamos, ok, então existe o bem absoluto. E isso é bom ou ruim? Essa foi a pergunta que nós fizemos. Então, nós descobrimos que é o seguinte, é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque ninguém fica perdido nesse universo. De certa forma, dá para saber o que é moral ou imoral. E até a moral, por que não? Porém, se este bem absoluto existe, conforme nós discutimos, nós falamos sobre deuses, lembra? Por que não existem muitos deuses, nós discorremos por que a moral não vem da natureza humana, não vem da evolução e por aí vai. Nós já explicamos tudo isso nos episódios anteriores, tá? Então, nós falamos, tá, pera aí, então a moral, ela deve vir, então, deste bem absoluto. Correto, deve vir deste bem absoluto. Se este bem absoluto, ele existe, então, podemos concluir que ele tem que ser o quê? Perfeito, certo? Tem que ser justo, porque ele é o padrão moral de toda a justiça. Certo? Então, algo que seja justo parte dele e algo que seja injusto é porque você não está fazendo de acordo com a moral que ele colocara. E é muito interessante porque quando nós discutimos também sobre de onde surge o mal, a malignidade, não é? Nós, aqui, concordamos no seguinte. Então, pera aí, na verdade, o mal não é um ente separado. Ele é a corrupção da virtude. Ele é a corrupção daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, certo? Então, o imperfeito, ele só existe porque o perfeito existiu primeiro, certo? Então, o mal, ele não pode existir por si só. Ele não pode também ter uma natureza que não for a queda, que não foi criado. O bem absoluto, ele pode ter sido incriado. Ele pode simplesmente não ter começo e nem fim, certo? Mas o mal, não. O mal, ele necessita ter começo e ter fim porque ele é uma corrupção das virtudes, não é? Um parasita daquilo que é bom. Conforme nós discutimos, conforme nós já falamos, demos uma série de exemplos. Tem até um episódio específico sobre isso, certo? Então, nós concluímos o seguinte. Olha, se existe esse bem absoluto, perfeito, é bom, não é? Porque existe um padrão que dá para todo mundo seguir. E é ruim também, é ruim também. Nós estamos o quê? Danados. Porque, ao mesmo tempo que a nossa consolação, é a nossa devastação. Por quê? Ninguém consegue chegar no padrão de perfeição que o bem absoluto exige, não é? Porque nenhum homem é perfeito. Nenhum homem nunca cometeu nenhum erro. E se formos aplicar aquilo que o bem absoluto exige, nenhum homem deveria existir, porque todos pecaram. Entra tudo aquilo que a igreja, por exemplo, fala, que a história do cristianismo fala, sobre o que? O pecado original, que é aquela velha história de quando Adão e Eva foram criados, a Eva pegou o fruto que deu para Adão. E aí, o que aconteceu? Os dois saíram do paraíso. Mas o que isso significa, afinal de contas? É que chegou um momento que o homem achou que ele era autossuficiente, que ele poderia ser igual a um deus. Porque essa foi a oferta que a serpente deu, falou para Eva. Olha, se você comer esse fruto aqui, vocês serão que nem deuses, certo? Então, pensa aí, por exemplo, no simbolismo dessa história. Ah, mas eu não acredito nisso que vocês estão falando. Não precisa acreditar. Mas, de fato, existe ali um elemento muito importante, certo? É que é o seguinte, o homem, ele se acha o próprio deus. Se ele se acha o próprio deus, ele também se acha a fonte de toda moralidade. Se ele se acha isso, é aí que começa o quê? As guerras, a violência e todos os problemas que nós temos até hoje. Não é porque ele, o homem, ele se acha autossuficiente agora. Ele acha que não precisa obedecer a um ser maior que diz, olha, respeita o seu próximo. Ele acha que não precisa disso, certo? É aí que começa a vir todos os problemas que é dito nas escrituras e pelo cristianismo no geral, tá? Então, por exemplo, a partir do momento que todos os homens são pecadores, não é? Nós até falamos em um dos episódios sobre que a moral não pode vir da natureza humana porque nós discorremos sobre a moral, não é? A natureza humana, se você deixá-la sem as virtudes, sem um padrão moral, é uma destruição que acontece sem fim na humanidade. Se nós somos civilizados hoje, não é? Essa definição de civilização que nós temos hoje, se nós somos civilizados, se nós respeitamos, etc, 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 é que o quê? A sociedade, ela teve que entender esta moral que foi passada, porque senão nós jamais chegaríamos, não é? Aonde chegamos como sociedade, nós não conseguiríamos nem erigir, de fato, uma civilização, não é? Então, indo aqui conforme nós estamos, falando, se então o homem é pecador, o homem não é perfeito, e se esse bem absoluto, conforme nós falamos, ele é justo, o que ele precisa fazer então com ser imperfeito, com ser que o desobedece, certo? Qual que é a única opção? Se você, por exemplo, tivesse criado o homem, você foi lá, você criou o homem, ele faz tudo que você não manda. Agora, nós vemos essa resposta aonde? Nós vemos essa resposta em uma série de entrevistas, lá no Populacho, todo mundo aqui é Populacho também, não é? Mas, assim, conversando com as pessoas, olha, por mim, eu extinguiria a raça humana, certo? Porque o homem é isso, o homem é pecador, o homem não presta, faz tudo errado, tá, 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 tá. Não é? Você já viu essa conversa em algum lugar? Pois é, o preço do pecado é a morte e a total separação de Deus. Este é o ponto que é muito importante que a gente preste atenção. Porque se o bem é absoluto, ou melhor, vamos agora falar em linguagem cristã, porque agora nós já partimos do pressuposto que nós estamos falando do Deus cristão e mostramos argumentos na qual mostra que é mais azuável que o Deus cristão exista. Está lá nos outros episódios. Então, se o Deus cristão é santo, ele é perfeito e ele é justo, qual que é o grande problema aí? Se você não é santo, se você não é perfeito e você não é justo, não é possível que você venha conviver junto com ele no mesmo local, no paraíso. Lembra o que aconteceu com Adão e Eva, não é? Tiveram que ser expulsos. Olha, já que vocês querem ser agora deuses, então vai lá criar sua própria civilização. Vai lá então criar seu próprio mundo. Então, qual que é o problema? Se você não é santo, se você é manchado por este pecado, se você não obedece algo que este Deus fala, você não pode conviver com ele, porque o santo não pode viver com aquele que é impuro, imperfeito, não é? Desobediente, pecador, que carrega consigo a mancha do pecado original. Ah, mas então você está falando que Deus está simplesmente me castigando? Não é por causa de um sujeito que eu não conheço que se chama Adão? Não, 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 não. Olha não só a própria vida, você mesmo comete esses erros, você mesmo não consegue atingir o padrão divino, certo? Não atingindo o padrão divino, nenhum homem é capaz de conviver com Deus. Todos realmente merecem ir para, sei lá, o inferno ou para qualquer outro lugar, menos estar com Deus. Porque ele não atingiu o padrão de perfeição. E qual que é o problema? Eis a grande charada do cristianismo. Charada não, né? A grande explicação. Nenhum homem consegue atingir esse padrão de santidade e de perfeição, certo? Porque a própria natureza humana não permite isso, certo? A própria natureza humana não permite este elemento. E talvez você esteja pensando assim, não, mas eu não erro em nada. Eu sou a pessoa mais perfeita do mundo. Eu faço tudo o que tem que se fazer. Então, mas assim, o ponto é o seguinte. Aí você está se comparando de acordo com a lei dos homens. Ah, eu não roubo, eu não mato, né? Eu não montei uma quadrilha, eu não fiz um mensalão. Não é isso, é muito mais do que isso. É dentro de você já este pecado original que faz com que você não ame como deveria amar as pessoas. Não sirva como deveria servir. Não ama a Deus como deveria amar. É simplesmente... É um sujeito luxurioso. Luxurioso existe, né? Luxúria. Da luxúria. E por aí vai, né? Existe uma lista, né? Tem os pecados originais e por aí vai. Depois a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar especificamente sobre as virtudes. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Guarda, segura aí o que eu falei. No episódio anterior, nós falamos sobre o quê? Sobre os atos de Jesus e a natureza de Jesus. E era muito importante falar sobre isso, senão não seria possível discorrer sobre o que estou falando agora para você. Por quê? O que nós falamos no episódio anterior? Em primeiro lugar, Jesus é Deus louco ou estudante do PSOL? Ele tem que ser Deus. Ele tem que ser Deus porque não vai fazer sentido para o cristianismo tudo, 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 tudo que existe, a redenção, a expiação e por aí vai, se ele não for Deus. Se ele for apenas um mestre, um guru, ele também o quê? Ele tem a natureza pecadora, certo? Por mais que ele se esforce, ele nunca poderá agradar a Deus, porque a natureza humana decaída não permite isso. Esse é o ponto. Se ele for só uma pessoa legal, se ele for apenas um mestre, se ele for apenas um revolucionário, etc, etc, etc. Então, se ele for apenas um homem, correto? Ele jamais poderia simplesmente ser santo e agradar a Deus de maneira perfeita. Ele tem que ser o quê? Ele não pode simplesmente ser homem, porque senão a natureza humana dele falha, pecadora, carregada do pecado original, jamais conseguiria agradar a Deus 100%. Por isso que Jesus, ele precisa ser Deus. E vocês irão entender agora. Lembra que eu falei no início do podcast sobre o ponto-chave do cristianismo. E qual que é? Vou repetir de novo a frase, que na verdade foi dita por C.S. Lewis. Dizem-no que Cristo morreu por nós, que sua morte nos lavou de nossos pecados e que, morrendo, ele destruiu a própria morte. Essa é a fórmula. Esse é o cristianismo. É nisso que acreditamos. Então, vamos lá. Vamos, agora começa o podcast. Agora começa o episódio de hoje. Era apenas uma introdução de tudo que eu falei agora, porque esse episódio vai fechar tudo que eu falei até o momento. Ele vai fechar todas aquelas coisas que eu tenho falado desde o começo, desde o começo, certo? Para nós fecharmos esse, vamos dizer assim, esse arco e partir para o próximo. Então, esse é um elemento muito importante. Então, qual que é, minha pergunta para você que está escutando agora, meu amigo, um dos símbolos mais visíveis do cristianismo. E quando você vai numa igreja, o que é mais visível, não importa qual seja a igreja? A cruz. É a cruz de Cristo. A cruz que Cristo carregou é um dos símbolos mais visíveis do cristianismo. Então, simplesmente, se você nunca entrou, se você não frequenta, se você não conhece, você já reparou nisso. Não é? Que a cruz está, simplesmente, em quase todos os lugares. Os cristãos carregam ela, ela está nas igrejas por aí afora, nos filmes que tem alguma referência cristã, e por aí, por aí vai. Então, a cruz é um dos símbolos mais visíveis, certo? Mas por que, então, é a cruz que os cristãos escolheram para se tornar o símbolo mais visível? Não vou falar o mais importante, tá? É evidente que também é o mais importante, mas eu digo o mais visível, para quem não conhece, no sentido que é o seguinte, olha, o mais popular é a cruz. A cruz está em todo lugar. Então, mesmo se isso, tanto o católico, o evangelho, que às vezes, sei lá, o cara, ele compra um ícone de um santo, o santinho está carregando uma cruz, aí o evangelho está lá carregando a cruz, sei lá, na casa dele, pode ter a cruz em algum lugar. Então, é um dos símbolos mais visíveis, e isso sem sombra de dúvidas. Por quê? Pois este é o símbolo da cruz, é o ponto central da história do cristianismo, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Então, o C.S. Lewis argumenta da seguinte maneira. A morte de Cristo, de algum modo, acertou nossas contas com Deus e nos deu a possibilidade de começar de novo. Então, este é um ponto aqui muito interessante, que para você entender, você tem que ter, simplesmente, ouvido todos os podcasts anteriores. Por quê? Você veja bem, você veja bem. Se o homem é falho, e se Deus é perfeito, santo e justo, o que o homem merece, de acordo com uma justiça divina? Qual que é? Qual que é? Qual que é? Quero repetir de novo. Qual que é? O que o homem merece é a morte e a separação total de Deus. Porque, por mais que sejamos perfeitos, nenhum de nós consegue agradar a Deus. Porque nós carregamos o quê? Uma dívida. Nós carregamos o quê? A culpa. Certo? E ninguém consegue agradar a Deus. Ninguém consegue chegar perto de Deus. Todo mundo é pecador. Acabou. Acabou. Porque você não quer se arrepender. E quando você se arrepende, você não se arrepende de maneira perfeita. Esse também é o ponto. Você sente o quê? Culpa. Que é totalmente diferente de arrependimento. Porém, Cristo vai lá e ele morre e ressuscita. Morre e morre de cruz. Por quê? Este é um ponto muito interessante. Não é? Então, muitas vezes, você não está na igreja, você não conhece nada do cristianismo. E olha, você só sabe o seguinte, você só sabe que ele é um bom mestre, ensina coisas boas, que ele é alguém que deve se respeitar, que é o populacho de hoje em dia. Não é? Mas é o seguinte, bom mestre e populacho, não faria sentido você simplesmente transformar Jesus na figura central de uma religião. Não é? Simplesmente civilizações serem forjadas a partir disso, se ele fosse apenas um bom mestre da moral. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E eu quero explicar isso de maneira melhor. E eu quero também explicar a morte e a ressurreição. Mas segura aí. Então, recapitulando. Vamos recapitular. Vamos ir de pouquinho em pouquinho. Se existe um Deus justo e perfeito, o que ele deve fazer com a raça humana? Já expliquei. Olha, ninguém, nenhum homem consegue ser perfeito, justo, santo. Nem quando se arrepende, não se arrepende perfeitamente, não é? Por mais que existam os heróis gregos, certo? Ah! O heroísmo grego, a bravura grega, comparado à santidade, ao padrão nível divino, é simplesmente... Não chega nem perto. Não consegue. Porque os atos dos homens, por mais belo que seja, ele é manchado. Ele tem essa mancha do pecado, certo? Então, só é possível evitar a condenação de alguém. Então, esse é o ponto importante que Lewis vai entrar aqui para discorrer. Então, por exemplo, se o homem, ele deve ser morto, ele deve simplesmente viver separado de Deus. Por que simplesmente Deus já não fez isso, não é? Por que simplesmente ele já não aniquilou a humanidade inteira? Por que simplesmente ele falou, olha, eu vou fazer um great reset. Vou fazer um reverendo, eu vou dar um great reset. Vou resetar. Não, desde que Adão, não é? Desde que Adão fez aquela bobagem, Adão e Eva, eu vou resetar a humanidade. Por que ele não fez isso? Por que ele não fez isso? Por que alguém resolveu chegar para Deus e dizer o seguinte? Olha, olha, vamos lá. Eles realmente pecaram. Eles realmente são desobedientes. Eles realmente não são santos. Não são perfeitos, certo? Eles desobedeceram. E eles têm a mancha desse pecado original. E a natureza humana, ela não pode conviver com Deus. Mas eu tenho uma proposta aqui. E se eu, e se eu assumir a dívida dos homens da humanidade? E se eu pagar para você a dívida que eles têm? Se eu assumir essa dívida e simplesmente pagar por ela, para que eles, os homens e as mulheres do mundo inteiro, possam ter acesso à graça, à beleza e à justiça divina também. Esse é um ponto central. Quem é esta pessoa que fez isso? Esta pessoa se chama Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é muito importante para você entender. Você que simplesmente não conhece, não tem imaginário, não imagina porque é justamente o símbolo, é justamente a morte e a ressurreição de Cristo, que é um dos símbolos mais importantes do cristianismo. Parece até loucura, mas como a morte de alguém pode ser importante, não é? Pode ser motivo de alegria perene. Porque qual que é o preço? Qual que foi o preço cobrado para que a humanidade pudesse, de novo, ter acesso a Deus? Ter feito uma aliança de poder simplesmente ser amigo de Deus novamente? Era o quê? Era o preço do sangue de Cristo. Esse é o ponto. Eu vou explicar com mais detalhes. Nossa, eu estou passando muitos conceitos aqui, eu sei, mas a gente vai ficar o quanto for necessário para explicar tudo de maneira bonitinha. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero ler um trecho que Lewis fala na página 74, para quem tem a edição do cristianismo pura e simples, da Martins Fontes, tá bom? Então, eu quero ler aqui, rapidamente. Vamos lá. Dizem-nos que Cristo morreu por nós, que sua morte nos lavou de nossos pecados, e que morrendo, ele destruiu a própria morte. Essa é a fórmula. Esse é o cristianismo. É nisso que acreditamos. A meu ver, todas as teorias que construímos para explicar como a morte de Cristo operou tudo isso, são perfeitamente dispensáveis. Meros esquemas ou diagramas que podem ser deixados de lado quando não nos ajudam, e que, mesmo quando são úteis, não devem ser tomados pela própria realidade. Não obstante, alguma teoria merece um exame mais detido. A que a maioria das pessoas conhecem, e aqui já mencionei, a de que fomos absolvidos do castigo porque Cristo se ofereceu para ser castigado em nosso lugar. Ora, à primeira vista, parece uma teoria bastante tola. Se Deus estava disposto a nos perdoar, por que não nos perdoou de antemão? E por que, além disso, castigou o inocente em lugar dos culpados? Se pensarmos o castigo na acepção policial e judicial da palavra, isso não tem sentido nenhum. Por outro lado, se pensarmos numa dívida, é muito natural que uma pessoa, possuindo bens, salde os compromissos daquela que não os possui. Certo? Então, este é um elemento muito interessante. Certo? Repetindo aqui a parte mais importante do trecho que eu li. A de que fomos absolvidos do castigo porque Cristo se ofereceu para ser castigado em nosso lugar. Então, vamos lá. Pergunta inicial. Por que Deus precisou castigar um inocente no lugar dos culpados? Então, vamos pensar, antes de formular essa pergunta, antes de responder essa pergunta, vamos pensar em algumas partes importantes aqui, recapitular aquilo que nós já dissemos. Por que culpados? Por que nós somos culpados? Enfim, nós somos sempre culpados porque carregamos conosco o pecado original. Nós não conseguimos nos arrepender de maneira necessária. Nós não temos esta capacidade. A nossa natureza não tem esta capacidade. Por mais que nós venhamos a fazer algo extremamente bom, isso não chega ao nível exigido por Deus, porque nós carregamos essa mancha do pecado. E também o arrependimento. O arrependimento é uma coisa muito difícil. Não é verdade? Eu já vi pessoas falando assim, ah, esse negócio aí de ir para o céu é a coisa mais simples do mundo. É só antes de morrer dizer que se arrependeu. Meu, você acha que é assim? Você acha que é uma pessoa que ela simplesmente consegue se arrepender do nada? Não funciona assim. Por exemplo, eu convido a você a ler duas obras, dois romances. O primeiro é o Ivan Lich, A Morte de Ivan Lich, do Tostoi. E o segundo é O Estrangeiro, do Camus. Porque nós iremos ver ali dois casos muito interessantes de pessoas que estão perante a morte, mas simplesmente não se arrependeram. Não achavam que precisavam se arrepender. Muito pelo contrário. Se a gente ver a história do Ivan Lich, tem inclusive um podcast que nós fizemos sobre o romance do Tostoi Ivan Lich. Vale a pena se você não leu ainda. E se ainda não leu, por favor, leia. É em torno de 100 páginas, mas é uma das pérolas mais brilhantes da literatura universal. Então é um sujeito que tem uma vida medíocre. É um sujeito que tem uma vida assim, no sentido, ah, conseguiu tudo na vida, enriqueceu, se tornou um funcionário público, teve uma família, mas teve os seus problemas. E ele teve o quê? Teve um problema, né? Ele acabou acontecendo alguma coisa com ele, e ele acabou o quê? Tendo um problema no corpo. E ele começou o quê? Adoecer. Adoecer. E começou a entrar em desespero. Porque ia perder a sua vida. Porque ia perder tudo o que construiu. Em algum momento da obra, ele até simplesmente parece que alguma voz interior começa a conversar com ele sobre tudo o que ele fez. Ele começa a repensar, desde o princípio, os seus atos como ser humano. Mas ele não chega ao arrependimento. No estrangeiro também, Merso, que é um dos personagens principais de Kamiko, quando ele está perante a morte, ele fez muitas coisas. Ele matou pessoas. Ele simplesmente relacionou com outras, mas sem sentido nenhum, porque a vida é um absurdo. A vida é um absurdo. E quando ele estava perante a morte também, um padre foi falar com ele e ele jamais chegou a tal estado de arrependimento. Então não funciona assim. Não funciona assim. E esse é um grande paradoxo do cristianismo. Porque não é possível estar com Deus sem arrependimento dos pecados. E entramos num paradoxo. Por quê? Para você se arrepender, você tem que ser o quê? Uma pessoa boa. Porém, você só precisa se arrepender se você é uma pessoa má. Olha! Que paradoxo! Eu quero ler esse trechinho aqui, na página 76, que Lewis vai falar justamente sobre isso. Na verdade, só um homem bom pode arrepender-se. E isso nos leva a um paradoxo. Só uma pessoa má precisa do arrependimento, mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Quanto pior você é, mais precisa do arrependimento e menos é capaz de arrepender-se. A única pessoa capaz de arrepender-se perfeitamente seria uma pessoa perfeita. Então esse é um elemento muito interessante também. Nós precisamos do arrependimento, porque nós somos o quê? Pessoas más, de fato. Segundo o padrão divino, tá? Não é segundo a sua mãe, sua mãezinha. Mas hoje também o negócio é interessante. Você estava preso, roubou, não sei o que das pessoas. Matou. Aí está lá a mãe do moleque. Ela, ah, meu filho, meu santinho, isso aqui. Ó, mas é o seguinte, é o seguinte, este é um ponto muito importante, porque nós somos malignos, nós somos pessoas más, de acordo com o padrão divino, porém, para nós, nós precisamos nos arrepender. Porém, para isso, nós precisamos ser o quê? Bom. Também ser bom. Para ter um arrependimento, um arrependimento santo, perfeito, esse tipo de arrependimento que Deus, Ele aceita. E é aí que a história de Jesus Cristo, Jesus Cristo ser Deus, faz todo o sentido. E agora iremos voltar àqueles, aquelas pontas soltas que eu deixei no começo. Não é, mas, poxa, mas por que Ele tem que assumir a culpa? Por que não poderia ser uma outra pessoa? Por que Deus simplesmente não poderia deixar para lá? Isso eu já expliquei, porque é uma natureza santa, é uma natureza divina. e justa, Ele nem deveria, nem precisaria simplesmente deixar o homem vivo, deixar a propagação da raça humana, certo? Então, aí, eis o ponto principal que eu quero explicar para vocês. Então, Jesus Cristo, Ele assume essa dívida. E quando nós examinamos os escritos, os escritos, os evangelhos, diz o seguinte, que Ele carregou o pecado do mundo nas suas costas, na hora que Ele estava carregando a cruz. Ele estava carregando o pecado do mundo. Esse é um elemento muito importante. Gente, eu quero trazer para vocês uma imagem que João Batista fala de Jesus e vai deixar as coisas mais claras, né? Existe uma alusão que fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, que dá a sua vida pelo mundo. Por que Cordeiro? Porque antes de Jesus aparecer, o povo judeu, que é uma história que está no Antigo Testamento, sacrificava, sacrificava animais a Deus, com uma forma, certo, de perdão dos seus pecados. Então, mas tinha que ser o quê? Animais puros, né? E um deles era o quê? Era o Cordeiro, um Cordeiro sem mancha, um Cordeiro puro que precisava ser sacrificado. Porém, o que de fato acontecia, na verdade, tudo aquilo era o quê? Era uma alusão. Era o quê? Era um ensinamento, era uma pedagogia que Deus já estava mostrando para esse povo do Antigo Testamento. Olha, o que na verdade precisa ser feito é que um homem também venha assumir essa dívida, certo? E pagar para vocês com esse preço. Que o preço é, o preço é o sangue. Por isso que se fala que o sangue de Jesus tem poder, Jesus tem poder, coitado do seu ouvido, né? Coitado do seu ouvido. Então, é um elemento muito interessante. Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, porque ele também é sacrificado. E esse é um ponto muito importante. Por que tinha que ser Jesus? Por que não poderia ser uma outra pessoa? Por que ele também tem que ser Deus? Ao mesmo tempo, ele tem que ser Deus, ele tem que ser homem. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, certo? Quem foi que pecou? Foi o homem. Então, se o homem quer ser redimido, ele precisa pagar. Mas nenhum homem consegue pagar o preço, porque nenhum homem é perfeito. Ora, somente um homem perfeito poderia pagar o preço que um Deus justo e santo pede. E quem é esse homem perfeito? Jesus Cristo. Entendeu? Por que ele é perfeito? Porque ele é Deus, certo? Então, você conhece aquela velha história de que a Maria, a Virgem Maria, ela simplesmente, não é? Um anjo foi falar com ela, olha, de você vai nascer o Salvador de Israel. Por que tinha que ser isso? Não é? Porque Jesus não podia conter também o quê? O que ele não podia conter? A natureza pecaminosa humana, certo? Ele possui a natureza do homem, só que a natureza perfeita. Porque ocorreu uma mistura, que depois eu irei falar mais pra frente sobre o que é isso. Mas, de fato, ele é ao mesmo tempo Deus e homem. Ao mesmo tempo, ele é homem, ele tem as dores humanas, ele consegue sentir o sofrimento humano, porém ele também é Deus e ele consegue fazer tudo de maneira perfeita. Ele é alguém sem pecado. Então, ele pode chegar perante a Deus e falar o seguinte, Olha, eu assumi a dívida humana, paguei com minha própria vida, não peguei e eu quero que, a partir de agora, eles sejam absolvidos de seus pecados, certo? E por isso que os apóstolos falam o seguinte, que o sangue de Cristo, certo? Nos comprou, nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz. O sangue de Cristo é o quê? É a moeda, não é? É o preço que foi pago. E até hoje, por exemplo, os cristãos, eles sempre falam do sangue de Cristo na Eucaristia, na Santa Ceia e por aí vai. Este é o meu sangue. Então, este simbolismo, ele sempre, sempre perpassa perante a própria história. É um elemento muito importante. Por isso que a cruz é o símbolo mais importante do cristianismo, porque foi a morte de Jesus, certo? Foi a morte de Jesus que simplesmente pagou a dívida que a humanidade tinha com Deus e agora todos têm acesso a Deus. É mais ou menos assim, olha, existe um Deus justo, santo e perfeito. E fala assim, olha, a humanidade precisa ser o quê? Extinguida. Mas aí chega Jesus e diz, peraí, então vou assumir a dívida deles para mim. Eu irei pagar essa dívida. E todos que estiverem, cobertos pelo meu sangue, não serão culpados, mas terão o quê? O perdão e poderá nascer de novo. Este é um elemento muito importante. Então, é basicamente isso. É evidente, né? Eu expliquei aqui de uma maneira, uma imagem para que você poderia ter, mas ainda não acabou. Ainda não acabou. Eu quero, para clarear mais, nossa, Luciano, eu ainda estou com dúvidas. Sim, você vai ficar um pouco com dúvidas, principalmente se você não conhece nada. É normal, é natural, certo? Porque eu estou explicando, gente, estou explicando 4 mil anos de história em, sei lá, em 6 podcasts de 4 horas. Então, dá um pouco de confusão mesmo. Por mais que eu tente ser, simplesmente, didático ou resumir toda a história, é um pouco complicado, certo? Então, peço para que você também faça a sua parte. Corra atrás. Estude também, certo? Porque eu não posso explicar tudo. É impossível. É impossível em poucas horas explicar tudo o que aconteceu. Mas essa é a essência principal, certo? Jesus Cristo morreu, ele pagou os nossos pecados e ele ressuscitou e está à direita de Deus. E ele só conseguiu fazer isso porque ele também era Deus. E C.S. Lewis, como sempre, irá nos dar aqui um quadro perfeito, uma imagem perfeita do que Jesus fez. Então, na página 77, eu quero ler aqui para vocês o seguinte. Vamos lá. Deus, para fazer... Não, vou ler daqui. Se não tivéssemos caído, tudo iria de vento em poupa. Infelizmente, em nosso estado atual, precisamos da ajuda de Deus para fazer algo que, pela sua própria natureza, ele nunca fez. Então, para a gente simplesmente, agora sou eu falando, poder se arrepender, assumir que nós temos uma dívida com Deus, nós não conseguimos fazer isso. Então, Deus, o próprio Deus, teve que mostrar o caminho. Porém, como Deus vai fazer isso? Como ele vai mostrar este caminho? Se ele não é homem. Este é um ponto muito interessante, porque se ele não é homem, se ele não tem carne, como é que ele pode simplesmente mostrar isso para os homens? Então, o próprio Deus resolveu, eu vou ser um exemplo. Eu serei o próprio exemplo. É uma história fascinante. Que negócio é esse? É uma história fascinante? Voltando, vamos lá. Infelizmente, em nosso estado atual, precisamos da ajuda de Deus para fazer algo que, pela sua própria natureza, ele nunca faz. Render-se, sofrer, submeter-se e morrer. A natureza divina não condiz em nada com esse processo. A estrada em que mais precisamos ser guiados por Deus é uma estrada que Deus, em sua própria natureza, nunca trilhou. Então, por exemplo, se o homem precisa se arrepender, se ele precisa chegar a Deus, e Deus ama os homens e ele quer fazer isso, como é que ele vai fazer? Se simplesmente ele nunca trilhou esse caminho, ele nunca foi homem. Não é? Esse é o problema. Ele só pode. Então, aqui, ah, eu vou simplesmente, lá do céu, passar uns mandamentos. E os homens que se virem aí. Ah, mas eles nunca poderão ser perfeitos? Eles não sabem o que é arrependimento perfeito? Porque Deus poderia falar, não interessa, não interessa. Porém, aí vem o versículo-chave do cristianismo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu filho no ingênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Esse é o ponto. O que o versículo está falando aí? Olha, eu amo os homens. Então, certo? Só que é o seguinte, tudo que eles fazem, de certa forma, é errado, é injusto, não é santo. Então, eu amo eles, irei salvá-los. Eu mesmo vou virar o quê? Ser humano. E irei mostrar o caminho. Irei mostrar o caminho. Eu mesmo serei exemplo de uma vida santa e de um arrependimento perfeito. E eu irei pagar esta dívida, que nenhum homem consegue pagar. E todos que estiverem sob o sangue de Cristo, lavados com seu sangue, poderão ter o quê? De novo, amizade com Deus. Muito interessante. Continuando aqui. Continuando. Deus só pode partilhar conosco o que tem, mas ele não tem essas coisas em sua própria natureza. Então, os problemas da natureza humana, a dor, a angústia, não estou falando nem de pecado. Não estou falando de pecado. Estou falando dos nossos problemas. O que é sentir dor? Por exemplo, eu aqui, eu estou fazendo esse podcast, mas estou com uma bolha aqui no meu dedo, porque eu simplesmente, eu queimei, eu fui lá fazer um, fui preparar o almoço, e eu queimei, queimei lá na frigideira, mas Deus nunca sentiu dor. Você entendeu? Não dá para ele sentir dor nesse sentido, porque ele simplesmente não é matéria. Não é matéria. Ele apenas criou o homem. Não é verdade? Ele pode ter criado o conceito de dor, mas angústia, o que é angústia para Deus? Mas quando ele simplesmente torna-se homem, ele começa também o quê? Compartilhar das dores e sofrimento da natureza humana. Nós falamos, por exemplo, que na paixão de Cristo, por sinal, nós estamos na quaresma, está quase chegando a Páscoa, então é sempre bom rememorar isso. Antes de Jesus ser crucificado, ele estava onde? No Getsemane, certo? No jardim, orando, porque ele iria ser crucificado. E ali ele começa o quê? Soar sangue. Soar sangue não, estou analfabeto, desculpa pessoal, é suar. Começa suar sangue, aquele momento de angústia. Então, o que nós estamos vendo aí? É o próprio Deus passando pelos problemas humanos. Ele mesmo, estando aqui na Terra, como exemplo. Mas continuando aqui, o que Lewis disse. Suponha, no entanto, que Deus se torne homem. Suponha que nossa natureza humana seja amalgamada com a divina na forma de uma pessoa. Essa pessoa poderia nos ajudar. Poderia submeter-se à vontade de Deus. Sofrer e morrer. Porque seria um ser humano. Poderia fazer tudo isso perfeitamente. Porque, concomitantemente, seria Deus. Você e eu só podemos percorrer esse processo se Deus o fizer ocorrer em nós. Mas Deus só pode fazê-lo se for um homem. Assim como o nosso pensamento só pode ir adiante por ser uma gota tirada do oceano da inteligência divina. Assim também, nossa tentativa de morrer só dá certo se participarmos da morte de Deus. Porém, só podemos participar dessa morte se Ele morrer. E Ele só pode morrer se for um homem. É nesse sentido que Ele paga as nossas dívidas. E sofre por nós aquilo que, por sua própria natureza, não precisaria fazer, não precisaria sofrer de modo algum. Então, este é um elemento muito importante da história do cristianismo. Da história do cristianismo. Então, por isso que é importante que Jesus seja Deus. Porque se Ele não é Deus, Ele não consegue o quê? Ser perfeito. E Ele não consegue simplesmente agradar a Deus. Não é? Não consegue pagar essa dívida. Se Ele é um bom mestre, se Ele é qualquer pessoa, Ele ainda possui o quê? A natureza corrompida humana. E, cara, que história fascinante. Porque Deus poderia simplesmente acabar com a humanidade. Mas Ele resolveu, não, eu amo a humanidade. E eu vou lá, vou enviar meu filho. E Ele vai o quê? Ele vai dar a vida pelos homens. E o próprio filho aceitou, certo? Apagar essa dívida. Que era a única maneira. Porque a justiça de Deus clamava por isso. Não é? Olha, eu não posso deixar. Porque eles simplesmente são o quê? São pecadores. Mas é o seguinte, vem Jesus, o Filho de Deus. E simplesmente fala, eu assumo essa dívida. E o preço qual que é? O preço é o meu sangue. Ele morre crucificado, ressuscita, paga essa dívida, certo? E todo mundo que aceita Jesus simplesmente é lavado com esse sangue. E aí, o que acontece com as pessoas? Esse é um elemento importante também do cristianismo. A partir do momento que elas começam a viver essa nova vida com Cristo. Não é? Ir para a igreja. Se alimentar do alimento que Cristo oferece. Eles também conseguem ter o quê? Força para trilhar esse caminho. Eles começam a ter o quê? Força para se arrepender. Até então, não tinha. Porque o próprio Deus o quê? Compartilha com eles essa força. Porque esse é um elemento muito interessante. A gente só consegue se arrepender. A gente só consegue se arrepender. Porque Deus nos ajuda. Esse é um elemento muito importante. Porque sem isso, sem este elemento, o homem jamais conseguiria se arrepender. Então, também, apesar, apesar não, apesar é a palavra errada aqui, a despeito de eu estar explicando esta parte mais teórica, a parte também, muito mais importante que essa, é a parte prática. O Jesus Cristo foi o quê? O penitente perfeito. Esse é uma grande imagem para a gente perceber. Por quê? Aproveitando esse tempo de quaresma, o que os cristãos fazem no tempo de quaresma? Também o quê? Fazer o quê? A penitência. Lembrar de Deus. Mas por que tem que ir na igreja todo dia? Eu vou mandar uma Chesterton. Uma Chesterton. Vou mandar uma de Chesterton. Porque a gente esquece, meu filho. Você vai, toda semana, ou pelo menos todo domingo, porque você esquece as palavras eternas, mas sempre lembra as palavras fugazes, não é? Qualquer coisinha na TV, sabe tudo. Videogame, você sabe tudo. Política, então, você sabe a cor da cueca do Lula, sabe a cor da cueca do Bolsonaro, sabe qual que é o sapato que a Michele Bolsonaro usa. Você sabe tudo, não é? Tudo. Agora, as palavras eternas você quase nunca lê. Por isso que você, entendeu? A nossa capacidade de lembrar de coisas fugazes é impressionante. E de esquecer as palavras eternas é também algo de se admirar. Nossa, como somos burros, não é? Nesse sentido, não é? Então, é por isso. Porque essa nova vida, ela simplesmente começa a agir. Então, como o próprio Deus se tornou homem, trilhou o caminho da penitência perfeita, mostrou o caminho do arrependimento, certo? E partilhou do seu sangue, comprou as pessoas com seu sangue. Agora, essas pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo, certo? Elas não estão mais o quê? Não estão mais o quê? À mercê da ira divina, que afastava a pessoa de Deus. O pecado original e por aí vai. Esse é um elemento muito importante. E aí, o que acontece? Ela começa a se arrepender de maneira perfeita. Mas, Luciano, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu olho aí, muita gente na igreja que não faz nada disso. Amigão, eu vou te falar a coisa mais importante. E daí? E daí? De fato é, cada um tem a sua vida. Se o cara não está fazendo aquilo que é necessário, se ele realmente é um hipócrita, se ele realmente não faz aquilo como deveria, não se preocupe com isso. Porque cada um vai ser julgado de acordo com os seus atos. Não se compare com os outros. Mesmo se o cara for bom demais, se você achar ele santo demais, e nem se você achar ele hipócrita ou pecador demais. Siga a sua vida, porque serão seus atos que serão julgados perante a presença de Deus. Não é se você ficou nervosinho, etc. Não, deixa lá, irmão. Evidência, o cara está fazendo alguma coisa errada, se estiver estorquindo o povo, tem que denunciar mesmo. Entendeu? Tem que denunciar mesmo. Mas assim, de fato é, evidente que existem pessoas ruins também. Mas a igreja é isso, gente. A igreja é o quê? Ela é o lugar dos pecadores. Ela é o lugar dos hipócritas. Chesterton dizia isso também. Deixa de hipócrita aí. Pode vir, tem lugar mais um. Está cheio de pessoas imperfeitas, porque é isso que Deus quer. Deus quer as pessoas imperfeitas, porque ele morreu pelas pessoas imperfeitas. Você está entendendo o Tchan? Você está entendendo o Tchan? Evidente também que vai ter. Mas isso que é engraçado, a nossa mente é aquela coisa, a nossa mente é uma mente fugaz. Nós só lembramos dos exemplos ruins e dos grandes exemplos, não é? E dos grandes exemplos. Parece que o exemplo ruim, ele sempre se escancara, assim, não é? Mas e dos bons exemplos das pessoas que se sacrificam para ajudar os outros, das pessoas que largam tudo para ajudar os pobres e os famintos e por aí vai, etc, 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 etc. Então, este é um elemento muito importante. E eu quero parar por aqui, porque eu acho que eu já falei demais. Eu acho que eu já falei demais. E é o seguinte, então, recapitulando tudo agora, recapitulando tudo. Então, nós começamos, para fechar, concluindo, nós começamos a falar, não é? Que existe uma verdade, certo? Esta verdade, ela só existe porque existe um bem absoluto, na qual é a referência do certo, do errado, da verdade e da mentira, do bom e do mal, não é? Ele é a própria fonte da bondade, certo? Ok, mas este bem absoluto, qual que é o problema? Se ele é perfeito, se ele é santo e se ele é justo, o que ele tem que fazer com uma criatura que é imperfeita, que é pecadora, que nunca se arrepende, que acha que está fazendo tudo certo, que está guiando a humanidade à beira do abismo. O que ele tem que fazer? Evidente, acabar com os seres humanos, não é? Ele teria... É só um estalo, só um estalo, acabou. Mas ele não resolveu fazer isso. Eu amo os homens, certo? Porém, eles têm o quê? Um pecado, eles têm o próprio pecado original. Não, a única maneira de eles poderem simplesmente serem amigos de Deus de novo, serem filhos de Deus, como é o termo que a própria Bíblia usa, serem filhos de Deus. É o quê? É se alguém assumir a dívida deles e simplesmente pagar. Seria um penitente perfeito. Ele simplesmente conseguiria obedecer a Deus de tal maneira, assumiria a dívida, o pecado humano, e falaria assim, olha, o seguinte, eu paguei a dívida dos homens com o meu sangue. Eu não precisaria morrer. Provei o meu amor por eles, certo? E agora, todos que quiserem aceitarem o sangue de Cristo, serão o quê? Serão também, todos esses serão filhos de Deus. Muito importante, né? Este exemplo. E, aliás, se você ver também esse arquétipo, o que Jesus faz, é o padrão de amor mais elevado que nós temos a grande literatura na alta cultura, seja lá o que for. Porque o que é o amor verdadeiro? É aquele que dá a sua vida. Então, repare bem, repare bem. Se você reconhece esse nível de amor, seja num filme, seja na cultura pop, seja em qualquer outro lugar, nossa, ele deu a vida pelos seus amigos, não é? Você acha um alto nível de amor. Sei lá, você assiste um filme de ação, de herói, que o cara vai lá e sacrifica. Agora, imagine alguém que dá a vida pelos seus amigos e também por pessoas que o apedrejaram. Esse não ama ainda mais, não é? E também pessoas que o negaram. Então, olha assim, Pedro, conta a história que ele falou, não, se o senhor for perseguido, morto, eu estarei lá e eu vou estar junto contigo, jamais te abandonarei, Cristo fala. Você lembra que Cristo fala? Eu lembro sempre daquele filme, aquele filme Jesus de Nazaré, não esse novo, não é? O do Mel Gibson, novo não, vamos dizer assim, recente, mas Jesus de Nazaré, aquele antigo do diretor italiano e Cristo fala assim, olha, quando o galo cantar pela terceira vez, você me negará. E não sei o que, não, não é possível. E ele vai e quando o Cristo está sendo julgado para ser crucificado, alguém encontra Pedro e fala, não, mas não era você que andava com Cristo? Não, ele não, eu não conheço, nunca ouvi falar. E o galo canta, né? E ele lembra. Cara, eu neguei a Jesus. Cara, essa é uma parte, sinceramente, que meu coração fica rasgado, porque quase todos nós somos um pouco assim, sabe? A gente fala que vai fazer o negócio e não faz, a gente promete que vai fazer e não faz, a gente fala que vai estar com a pessoa e não está, a gente trai, não sei o que, faz um monte de coisa, sabe? É uma coisa assim, é impressionante. Mas é isso, meus amigos, mas é isso, eu quero encerrar por aqui esse podcast que fechou esse arco não fechou a série, mas fechou esse arco sobre por que nós precisamos de Jesus Cristo. Agora nós iremos partir para as virtudes cristãs, certo? Para explicar como é que é, como funciona e por que existem. Tudo bem, pessoal? Então, eu quero agradecer, você que ouviu até agora, eu quero agradecer também ao pessoal que comprou o curso do Jordan Peterson, que, por sinal, já saiu, o André já fez a live, tá bom? Falando sobre o novo livro do Jordan Peterson, para quem comprou o curso do Jordan Peterson, e eu tenho os avisos também, tá? Se você verificar, por exemplo, não saiu a série Revolucionários essa semana, por quê? Tem duas lives que nós colocamos como podcast para vocês, sempre avisando. Quais são? A da série Análise de Livros Esquerdistas, então, como o André fez dessa vez, eu coloquei o podcast dele no lugar dos Revolucionários, como ele fez a análise do livro do Mandetta, então, ele colocou o podcast Análise do Livro do Mandetta no lugar dos Revolucionários, então, Revolucionários vem na próxima semana. E a outra série que também vai é a série sobre quadros de arte, sobre história da arte, que também a gente faz uma vez por semana, tá? E História da Arte volta agora no domingo, às 8 horas, no nosso canal lá no YouTube. Eu espero que você esteja lá também para nos prestigiar. Caso não, quinta-feira vai sair, próxima semana, quinta-feira sai, então, o podcast sobre a história da arte, tudo bem? Outro aviso importante também, sábado agora, a nossa aula do Teatro das Ideias sobre Alexandre o Grande, tá bom, pessoal? 11 horas, para quem não conseguir assistir 11 horas no sábado, vai estar gravado. E também agora no Teatro das Ideias nós colocamos em formato podcast, tá? Mas isso é só para quem assina o Oliver Club. R$29,90 por mês, menos de um real por dia para você ficar inteligente, certo? E entender, ir além do podcast, não é? Então quero agradecer você que ouviu até agora e muito obrigado. Um abraço para os meninos e um beijo para as meninas. Fui! e aí e aí Obrigado.